Beleza galera, esse vídeo aqui vai diretamente pro grande canta galo aí E se você tá recebendo esse vídeo, já presta atenção, já dá treinado aí, beleza? Batida de Samirredo aqui, então Na sequência de ré maior Então fazendo devagarzinho, você que tá pegando aí, são 7 batidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tudo vai e volta, primeira batida Segunda batida Então você vai acelerando Só que tem uma soltadinha aqui na quinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 Aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3 Então você corta o som Vai acelerando E aí depois, você pegando um jeitinho, você vai variando Vai acelerando a batida e dando umas variaçãozinhas aí, beleza? Valeu, valeu Você compra meus cursos lá São 19 cursos EmersonBrasaMusic.com.br Meu WhatsApp 9472-82488 Tem banjo a vender, tem cavaquinho, tem tudo lá Valeu, um abraço